Ok, pessoal. Então, hoje, domingo, na cidade de São Paulo, no dia 29 de novembro do ano de 2009, nós estamos aqui reunidos nessa aula de mestrado Carona Reiki. E, mais uma vez, é uma data muito importante, porque um colega de vocês, que concluiu o mestrado, nosso curso de mestrado de sete meses, nesse ano de 2009, um colega aqui de São Paulo, ele concluiu o seu trabalho monográfico. Então, nós recebemos aqui as apostilas de nível 1, 2 e 3A. Ele nos entregou essas apostilas já faz alguns dias, mas conforme de praxe, eu fui dar uma olhada aqui, ele foi satisfeito com o trabalho, a objetividade dele. E ele fez a entrega da carta, solicitando a emissão do certificado dele, definitivo, assinada por ele, e a monografia. Uma coisa simples, mas é conforme a gente pede, objetividade. Algumas pessoas acabam atrasando, querendo fazer uma coisa muito complexa, mas é aquilo que a gente fala, entendeu? Tem que ter objetividade. Os orientais falam, melhor feito do que perfeito, não é? Existe uma monografia perfeita, a minha também, não é? Existe uma monografia, talvez se Jesus, Buda, viesse e fazermos uma monografia pra gente, com certeza, nós teríamos uma perfeição. Mas eu fiquei muito satisfeito com o trabalho dele, não é? O trabalho fica à disposição de vocês, pra que vocês consultem, novamente, para fotocopiar só com a autorização dele, mas vocês poderão consultar. E nós temos a alegria e a satisfação de passar as mãos do Ricardo Jorge Netzer, o certificado que habilita ele a formar agora novos mestres de novo. Na oportunidade, a gente vai fazer a entrega pra ele, o certificado de Kuku Kaiden, que é o nível máximo dentro da linhagem do Gendai Reiki, presidida pelo sensei Lloyd Lodge. Ele esteve no Rio de Janeiro, na semana passada, tivemos aula na quarta e na quinta-feira, ele participou desse seminário, que é um seminário que é oferecido exclusivamente para mestres, a pessoa que concluiu o mestrado, e ela pode fazer esse curso e essa exigência do sensei Lloyd. Então, eu faço a entrega dos dois certificados, por carinho, ao nosso colega Ricardo. Eu peço a todos os seres de luz que nos assistem nessa jornada, que abençoe a jornada pessoal do Ricardo. que ele seja um mestre de reiki muito feliz na sua jornada, e que ele seja muito abençoado, com muita paz, amor, saúde e sabedoria. Então, com muita alegria, eu faço a entrega dos certificados para você. Muito obrigado. Eu passo a palavra ao Ricardo, como é de praxe, a gente sempre pede para que a pessoa transmita para vocês o que foi fazer esse trabalho, o que esse trabalho significou no crescimento dele como mestre de reiki. Bem, vocês, quando assistirem a essa gravação, não sabem, mas nós estamos quase na hora do almoço. Então, eu vou tentar ser um pouquinho mais conciso. Eu creio que aqui caiba uma leve retrospectiva. Eu cheguei ao reiki por um problema muito sério de saúde da família. E o dia de hoje, para mim, é especial pela oportunidade que eu tive de chegar até aqui, pela oportunidade de aprender o que eu aprendi até esse momento, e pela certeza que eu tenho hoje, que eu sei muito bom. Isso por si só. Acho que já valeu muito. Eu tenho que agradecer muitas pessoas. Se eu fizer o agradecimento a todos, o almoço de vocês, vou ficar atrasado. Então, eu começo agradecendo, e a tudo. Eu agradeço ao Johnny, agradeço ao Johnny, que me recebeu desde o primeiro momento. Minha chegada aqui foi cheia de tropeços. Ele me recebeu, me acolheu, e eu sou muito grato a isso. Mas, esses certificados, eu gostaria de homenagear uma pessoa que já não está mais aqui. Foi meu pai. Tudo começou por causa do meu pai. Onde ele estiver, ele esteja em ser em relação a um velhão. A todos vocês que estão aqui, meu muito obrigado, muito obrigado pela presença, pelo apoio. Meu muito obrigado aos colegas do mestrado, que eu apelido em vocês, que eu aprendo por vocês. E que a gente tenha muitas outras oportunidades de aprendizado. E que esses bons votos, que nos desabordem em conhecimento, se estendam não só a mim, mas a todos nós, nas sonhinhas de vocês também. Obrigada. Obrigado, meu coração. Obrigada. Parabéns. Muito obrigado.